No DCS, o Vigain possui dois tipos de mísseis antinavio que ele pode usar no jogo. O RB-04E e o RB-15F. Como vocês podem ver pelo próprio nome, 15 é maior que o 4, então 15 é melhor. Não, zoeira, brincadeira, não é por causa do tamanho do número não. É que nem o pessoal fala que F-18 é melhor que F-16, porque 18 é maior que 16. É uma brincadeira. O problema é que o 15 é muito mais complexo de se configurar e operar. Para você ter uma ideia, com o RB-15F temos que configurar waypoints de curvas, waypoints para ligar ao radar, waypoints para procurar alvo, waypoints para seguir caso R ou alvo, etc, etc. Ou seja, desnecessariamente complicado. Por isso, vamos falar hoje apenas do RB-04E. Mas não se engane, mesmo que mais simples que o RB-15F, o RB-04E ainda pode ser um pouquinho complicado. Vamos entender isso um pouco nesta primeira parte do vídeo. Depois de lançar o míssel RB-04E, ele irá descer e voar rente ao nível do mar. Quando ele se aproximar do alvo, ele vai ligar o radar dele e começar a procurar por sinais na superfície para voar até ele e destruir. Porém, normalmente navios não passeiam num teatro de guerra sozinhos. Eles estão sempre numa esquadra. Então, a gente tem que configurar os mísseis que vamos lançar para que eles atinjam diferentes alvos dentro de uma mesma esquadra. Ou, dependendo da situação, talvez a gente queira que diferentes mísseis atinjam o mesmo alvo, o mesmo navio. Numa operação antinavio com o Wiggen, normalmente decolamos com dois RB-04E. Então, quando eles são disparados, podemos escolher entre disparar um de cada vez, assim que apertamos o gatilho, ou lançam os dois ao mesmo tempo quando a gente apertar o gatilho apenas uma vez. Podemos escolher isso nesse painel aqui da direita, no seletor da frente. Para cima, série, você lança os dois mísseis ao mesmo tempo quando apertar o gatilho uma vez. Para baixo, em imp, ou impulse, você lança um míssel para cada vez que você pressionar o gatilho. Logo do lado desse seletor, atrás, temos o modo de alvo, Grupe e Enkel. Enkel significa único, e Grupe significa grupo. Isso significa, se você estiver atacando um único alvo, selecione Enkel. Se você estiver atacando vários navios que estão navegando em um grupo, em uma esquadra, e quer cada RB-04E ataque um navio de frente dessa mesma esquadra, coloque o seletor para cima, em Grupe. Porém, não acaba só aí. O radar do RB-04E só entende o que é um grupo de navios se eles estiverem um do lado do outro, a uma distância de 2,7 km entre eles. Se lançar dois mísseis ao mesmo tempo assim, cada míssel irá atingir um navio diferente. Se você selecionar o modo grupo, e os navios estiverem navegando um na frente do outro, o míssel irá passar reto entre eles, pois estará procurando um grupo de navios onde os navios estejam do lado do outro, não um na frente do outro. Para evitar isso, você pode configurar o míssel no modo Enkel, porém, corre o risco que os mísseis atinjam o mesmo alvo duas vezes. Então, planeje seu ataque. Agora eu vou começar a missão para vocês, e vou atacar dois navios. Um na frente do outro. Para isso, eu vou lançar o míssel um de cada vez, no modo singular Enkel, em cada um dos navios. Agora é com vocês para assistir, e aprender como é que faz para lançar esse míssel. Então beleza, agora estamos no cenário real. Temos dois alvos que vão estar no Waypoint M2. Waypoint M1 é em cima daquela ilha. Waypoint M2 de ataque é onde estão os navios que temos que destruir. E depois voltamos para o Waypoint B3, que é para pousar no aeroporto ali na frente. Então, passando sobre o Waypoint 1, eu vou fazer uma curva para a direita, e começar a configurar, operar o radar. Vamos acelerar aí para vocês não fecharem o vídeo, porque ficou oito segundos sem ter nada na tela. Ok, passando por cima do Waypoint B1, o computador de bordo vai mudar para o Waypoint M2 a qualquer momento. Pronto. Vamos lá. Vamos também perder um pouco de altitude, e operar a mais ou menos 200, 250 metros do chão. Por quê? Você opera o radar e prepara o armamento entre 50 a 400 metros do nível do mar. Menos que isso, você vai ter dificuldades de conseguir detectar o radar, usar o radar para detectar os inimigos, mais alto que isso, você vai se expor e o radar também não vai pegar muito. Então, continuando fazendo a curva em direção ao M2, baixando a altitude de 350, 300 metros, 200, 280, vamos descer só mais um pouquinho, 260, está ótimo, ligar o piloto automático para estabilizar. Ligou, estamos a 230, 220 metros do nível do mar, muito bom. Então, vamos ligar o Master Mode para ataque, vamos selecionar aqui o Weapons Mode para ataque também. Vamos, o radar ligou, né? Mas vamos começar a escanear com o comando A1, e a gente já começa a ver os flips de alvos ali na frente. Se aumentar a distância do radar, fica até melhor para ver, vou diminuir um pouquinho o brilho aqui. Conseguimos ver, voltar, diminuir e aproximar o radar. Já tenho ali os dois flips, vou atacar o primeiro da direita e depois da esquerda. Para isso, eu pressiono o comando T1 Fix, seleciono o primeiro alvo, TV Fix, selecionado. Vamos configurar aqui para impulso, um míssil por tiro, e eu vou, alvo singular, ankle, para baixo. Beleza. Agora, eu vou destravar o Weapons Safety para Armour, e agora é só voar em direção ao alvo, e logo, logo, quando ele estiver no alcance, a gente pode disparar. O alcance é determinado por esta barrinha maior aqui na frente, assim que se aproxima do alvo, e esse aqui é o disparo mínimo, mais perto que isso você não consegue disparar. Opa, passei do alvo. Maravilha. E também a gente vai ver o aviso de distância para disparo em uma barra horizontal, que acabou de aparecer. Ela vai diminuindo. Quando ela se aproximar e estiver dentro dessas duas barras verticais aqui, você pode também disparar com o comando Weapons Release. Então, não tem muito segredo. Vamos esperar se aproximar aí. Eu faço o disparo. Eu troco de alvo para o alvo da esquerda. Desfaço o segundo disparo. Vou para casa. O segundo alvo é um tanker, então é gigante. Vamos lá. Aproximando da distância máxima mínima para poder disparar. Disparei um. Agora, de novo no radar de OneFix. Seleciono o segundo alvo, TVFix. Faço uma curva para ele. Olha lá vai o primeiro míssil lá na direção. Maravilha. Nem vou virar a curva. Lancei. Ali está o nosso Vig indo para casa. E o segundo míssil indo para o outro navio. Só para confirmar. Estou indo para casa mesmo. Em direção ao Waypoint M3. Enquanto ele vai fazendo a curva, vamos assistir o show. Olha, ele fez uma curva que detectou o primeiro navio. O primeiro navio é um navio de guerra. Então ele tem sistema de defesas. Já começou a disparar. Já começou a disparar. Está errando tudo por enquanto. Está indo para o primeiro navio. Está indo para o putasso. Quem vai levar melhor o navio para o míssel? O navio acertou, vamos ver o segundo míssel E acertou Vai para o fundo do mar Por isso que também Às vezes é bom você lançar vários mísseis Num único alvo Isso pode ajudar você A ter uma maior chance De acertar enquanto ele está concentrado num alvo Num míssel O outro atinge E se você tiver vários Vigens Parando ao mesmo tempo no mesmo alvo De diferentes direções Maiores as chances de sucesso Então leve tudo isso em consideração no planejamento do seu ataque E o emprega e utilização do Vigens com esse armamento Que é um dos mais importantes É isso que eu tinha para falar hoje Sobre o Vigens e utilização do armamento anti-shipping Espero que vocês tenham aprendido e saibam como usar E é isso Compartilhe com seus amigos que estão aprendendo A voar essa maravilha e Vamos voar Tchau 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 Se inscreva no canal.